Boa noite, pessoal! Vamos para a nossa primeira live sobre alimentação e suplementação na endurance. E o tema da live de hoje é para a gente falar sobre alimentação no pré-treino. Então, eu tenho uma super convidada aqui, tem uma série de perguntas que eu recebi na caixinha e eu espero que vocês possam aproveitar. Quando a gente fala de endurance, eu tenho a nossa super convidada para conversar um pouquinho mais com a gente, mas envolve exercícios de duração um pouco mais longa. Então, a gente vai ter, por exemplo, a Maratona do Rio, vai ter o 70.3, que é uma prova de triatlon, vai acontecer aqui no Rio pela primeira vez em Copacabana. Também são provas com uma distância um pouquinho maior. E aí que começam a surgir essas dúvidas sobre o que comer antes de treinar, treinar, depois de treinar, durante o treino. E eu vejo muitas pessoas também que às vezes, não é nem que eram sedentárias, mas nadavam uma, duas vezes na semana. Hoje eu atendi uma paciente nova, a primeira vez, que ela nadava uma, duas vezes na semana e agora está fazendo maratonas aquáticas, está fazendo um volume muito maior de treino, nada ali 3, 4, 5 quilômetros durante um treino, durante a semana mesmo. E continua comendo aquela mesma banana, a única banana de pré-treino, sem repor nada no intra. Enfim, e aí vem com queixa de cansaço, que está performando menos do que nada performava antes, apesar de estar fazendo muito mais exercício. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados, enfim, dicas de alimentação. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre pré-treino, mas segue aí, acompanha, eu e a Cris, que a gente vai estar falando aos montes aqui sobre estratégias, tanto de pré quanto de intra. E a gente tem um aulão na terça-feira que vem, dia 13 de junho, para falar um pouquinho mais sobre estratégias de prova. Tá? Deixa eu ver, acho que a Cris já está aqui em sala, todo mundo já deve conhecer ela, quem não segue ainda, não deixe a escola aí, já há um tempão, sempre dando aula aí de oficinas, aulas bônus da área de Andoran. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. A gente só encontra assim, né, Cris? Você mora assim, perto de mim, a gente trabalha perto, e a gente faz ou encontro de live, ou a gente faz oficina no Zoom, ou a gente conversa pelo WhatsApp. Não é possível, a gente tem que mudar isso. A Cris já não conseguiu pessoalmente, né? Ou você está subindo a vista chinesa, estou descendo. É, a gente encontra ali nos treinos, né? Parada, sentada, mas isso vai acontecer, vai acontecer. Queria primeiro te agradecer por você estar aqui, mais uma vez colaborando com a escola, e estar aqui para trazer um pouco mais da sua prática. Depois eu queria que você aí, em seguida, se apresentasse, falasse, né, que eu conheci a Cris no laboratório de performance humana, mas ela já faz atendimento há muitos anos, né? Então, tem várias pós-graduações na área de esporte, trabalha com emagrecimento, trabalha com longevidade, trabalha com saúde, né? Então, acho que tem que ter performance, mas não dá para ser performance a qualquer custo, né? Acho que tem que ter ali o cuidado com a saúde, que às vezes o atleta amador, ambicioso, não está muito preocupado com a saúde, mas o profissional de saúde tem que, obrigatoriamente, tá? Enfim, a gente tem um monte de prova importante esse semestre ainda, esse finalzinho de primeiro semestre, vai ter um monte de prova importante no segundo semestre, e tem aquelas dúvidas ali, não só, a gente vai falar de prova mesmo, na terça-feira, no dia 13, mas hoje a ideia é que a gente troque mais uma proposta, uma conversa sobre alimentação no pré-treino, né? Carboidrato, carboidrato plus proteína, enfim. Mas vamos lá. Queria primeiro que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece, tá desconhecendo. Vamos lá. Bom, eu sou Cris Perrone, eu sou nutricionista já com mais de 20 anos de experiência em consultório, hoje eu basicamente atendo em consultório, escrevo para o atleta do Globo Esporte.com, faço cursos e palestras, mas o meu trabalho em ação é na área da nutrição clínica, controle de peso, nutricionista esportiva e alta performance, porque eu acho que isso tudo anda junto, foi o que você falou muito bem, né? A importância da gente não ter performance sem a gente pensar na saúde, seja um atleta amador, um amador no bestioso, ou um atleta de elite, né? Porque a gente quer também novidade dentro desse esporte, né? Ou seja, mais um estilo de vida dentro daquela modalidade que ele escolheu, modalidade de endurance, que eu acho que é uma cidade muito convidativa e é bem legal a gente entender como é que a gente pode ter mais desempenho de vida, que eu acho que é isso que a gente tenta trabalhar, né? Além do esporte, ter saúde para fazer o seu curso e permanecer fazendo isso, né? Maravilha. A gente sabe que, a gente falando de pré-treino, a gente sabe que aqueles 30 minutos antes, uma hora antes ou duas horas antes é de fato um pré-treino, mas a gente também sabe que o que a gente está comendo ali nas últimas 24 horas, 12 horas, também considera-se um pré-treino, né? Aquela pessoa que tira carboidrato da noite para poder emagrecer, mas aí também não come de dia direito, também está ali falhando com essa reposição, né? Eu tenho algumas perguntas aqui e aí provavelmente as suas respostas vão estar muito relacionadas a volume de treino, né? Tipo de treino, peso do indivíduo, eu sei que tem algumas variáveis aí, mas assim, algumas pessoas ainda treinam em jejum, tá? Tem algum corte que você fala assim para a pessoa, cara, treino em jejum, não? Se você comer um carbo antes, vai ser melhor? Corte que eu digo de tempo, de volume? Você tem alguma sugestão assim, jejum ou comer o mínimo? O que você pensa sobre jejum e treino, jejum barra performance? Então, treinar em jejum só se você não busca desempenho. Se você busca desempenho esportivo, não existe educação em treinar em jejum. Principalmente para o atleta amador, para o atleta amador ambicioso. Porque o treinamento em jejum, o objetivo normalmente é você fazer adaptações metabólicas, pelerar a sinalização para que você utilizasse gordura como fonte energética. Que é o maior combustível que a gente tem e a gente não precisar tanto do carboidrato. Mas a indicação do jejum seria só para modalidade. A gente pensando em endurance, né? Em correr, andar, pedalar. Só se você fizesse treinos regenerativos, que o atleta amador ele não faz. Porque ele às vezes já não consegue compreender a planilha, né? Deixar o Dream Peaks, as plataformas verdinhas. Então, a indicação de treinamento em jejum seria em treinos regenerativos. Aí sim, atletas de alto rendimento fazem. Ou quando você tem um treino de curta e duração e numa intensidade mais baixa. Essas seriam algumas indicações se você quer fazer adaptações de utilizar gordura como fonte energética. Mas na minha opinião, o exercício físico já faz várias adaptações. E eu acho que a alimentação faz parte do treino. Você precisa treinar o seu corpo a receber nutrientes. E isso faz parte. Mastigação, digestão, absorção. Então, promover treinamento em jejum, intuito de emagrecimento, eu não vejo benefício nenhum. Eu acho que você, dependendo do intervalo que você tem entre o momento da sua refeição e a prática do esporte, é que a gente vai chegar na quantidade de alimento que precisa e também na tolerância do atleta, na modalidade. Por exemplo, a natação não tolera muita comida. A nadadura tem muita dificuldade. Você ficar na posição vertical, você vai para o horizontal. A natação no mar, então, é pior ainda. E a base é o carboidrato. Onde é fonte de energia, a digestão é rara. Então, assim, treinamento em jejum, eu não vejo, eu acho que não tem desempenho de benefício nenhum. Eu não consigo. A não ser para aquele atleta que ele me diz que eu não consigo me alimentar. E mesmo assim, eu ainda tento, às vezes, jujuba de carboidrato, um gel, coisas que sejam de fácil dificuldade. Porque, ou até essa estratégia que você falou assim, pré-treino, sempre dou exemplo, não é só pó, cápsula. Pré-treino tem a parte alimentar, a sua dieta, e tem o que a gente chama de recursos erogênicos. Coisas que vão estar, muitas vezes, na indústria. Mas isso pode começar 24 a 48 horas antes. Se você quer terminar com menor conteúdo de carboidrato, você aí vai ter que fazer uma digestão menor na noite interior. Ou se você não tolera tanto carboidrato, ou tantos alimentos ao acordar, de 4, 5 horas da manhã, você pode fazer uma última refeição do dia anterior com mais carboidrato. Então, estratégia pré-treino é o que você falou. A janela, ela pode ser um pouco menor do que 30 minutos antes, uma hora antes. Vai depender do objetivo, da modalidade, do que o atleta consegue. É mais carboidrato. E aí que envolve muito uma boa anamnese, né? No curso de andorance que a gente montou, tem um módulo só de anamnese, que eu acho que é grande pulo do gato, né? Às vezes as pessoas querem... Ah, fulaninho está fazendo... Ainda mais no andorance. Fulaninho está fazendo isso. O que você tomou? Igual troca. A gente fez um simulado no domingo. Então, o papo até ouviu o Eduardo aqui. Qual o tênis que você está usando? O filo é bom? Não, o mizuno, o noensis... A mesma coisa com... Não, o gu é bom? Qual o melhor gel, né? Então, rola uma troca ali de informação. E acho que tem uma questão que... Você vai ver o que o vizinho está fazendo, mas o que vai funcionar para aquele atleta individualmente envolve uma boa anamnese, entender o que ele tolera, a rotina, o horário que ele vai conseguir se alimentar, né? O que ele gosta de comer. Enfim. Então, você traz aqui essa questão do jejum, que pode ser incluído, mas talvez que a performance não seja a melhor estratégia. E aí você fala assim, ah, para treinos regenerativos, ou treinos mais curtos, de menor intensidade. Existe algum... Eu sei que cada um vai ter um volume de treino, mas assim, uma corrida que se chama de treino curto, uma corrida de 7 quilômetros, por exemplo. Tipo, uma única falta de carboidrato seria suficiente, sei lá, uma fruta, a famosa banana com aveia e mel. Enfim, como que você faz essa diferença aí, dado que o atleta vai comer, ele topa comer de manhã, ele consegue comer ali 30 minutos, uma hora antes. A diferença do volume de carbo é uma corrida mais curta, um treino mais curto, sei lá, de 40 minutos, uma hora, ou uma corrida um pouco mais longa, de uma hora e 15, uma hora e meia, ou 15, 20 quilômetros, versus, estou falando de corrida, a gente vai ter as nossas provas aqui de... Agora, né? Do finalzinho da semana. Ou em treinos mais longos, aí seriam as três situações, né? Então, um treino mais curto, de 40 minutos, um treino, sei lá, ou treino barra prova, né? De uma hora e 15, uma hora e meia, então, um volume um pouquinho maior, e um longão, sei lá, de 30, 32, ou uma maratona. Como que você faz essa progressão do carbo? E aí, depois você me fala também quando que você acha fundamental entrar com a proteína para poder, de alguma forma, minimizar, né? O desgaste muscular, enfim. E fazer essa composição de carbo e proteína. E se tem uma regrinha ali, 3 para 1, 2 para 1, como que você faz isso? Sei lá, se é que existe uma receita aí, eu sei que tem que individualizar, mas conta. É, então, eu acho assim, toda modalidade, até uma hora, com natação, uma corrida de 7 quilômetros, eu acho, assim, eu acho que pequenas quantidades de carboidrato, se você tem ali pelo menos 30 gramas, se o seu dia anterior, você está dentro de um planejamento normal, uma fruta, ela já consegue atender. E se você tem um intervalo curto, né? Você acorda muito cedo, se você tem ali 30 minutos, menos de uma hora para você identificar a sua modalidade esportiva, eu acho que um alimento onde a base é o carboidrato, ele dá conta. Quando você aumenta as distâncias, a duração, aí não é nem distância, né? A duração do treino, toda recomendação de nutrição é por tempo, não é por distância. Então, se a gente pensar em corrida de montanha, 5 quilômetros de montanha não é o mesmo tempo que 5 quilômetros no plano, né? No asfalto. Então, toda recomendação a gente sempre faz por tempo. A gente coloca a distância, quando a gente faz corridos de pistas, porque a gente tem os postos de abastecimento. Mas o mais importante é o tempo. Um treino de maduração mais curta, até uma hora, eu acho que uma quantidade pequena, 20, 30 gramas de carboidrato, o equivalente, por exemplo, a uma fruta, botar ali um pouquinho de mel, ele dá conta. Isso vai muito também da individualidade do atleta. Tem atleta que precisa comer, que ele sente uma necessidade maior de começar a seu treino com uma parrinha um pouco mais tímida, com a sensação de plenitude. Ele se sente mais prestágio, mas em relação à necessidade, pequenas quantidades estariam comum, porque a gente tem as reservas. Se você não está na dieta, nenhuma dieta, você tem 10 restrições energéticas no dia anterior. Não é uma dieta hipocalórica. Você fez uma alimentação planejada, e é de manhã cedo, uma quantidade pequena de carboidrato estaria... Quanto maior é a duração do treino, você também tem que pensar nas 24 horas antes do treino. Então, se é um treino uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, então vamos pensar corridas de longa distância, ciclismo. No ciclismo, treinos acima de duas horas são muito frequentes. Se a gente pensar, então a gente tem agora meia maratona e maratona no mínimo, a gente tem o letalho e depois 70.3. Você está inscrita, então a gente tem... Você vai fazer? Você vai fazer ou não? Esse ano eu estou fora do treino. Mas são provas... Está fora mais ou menos, né? Está mais ou menos fora, né? Você treina todas as três modalidades, né? Agora, no mais ciclismo, na prática de prova eu só tenho prova de seguir. que é uma prova de 110 quilômetros, uma prova longa. Então, os treinos são longos, né? Então, se a gente pensar em... Ou, por exemplo, quem corre, quem nada, quem pedala e nada. Eu faço mesmo não participando de provas, eu faço ainda, faço criado, gosto muito de pedalar e nadar. Então, a gente tem que pensar que são duas atividades no mesmo dia, simultâneas. Então, você tem que pensar nas 24 horas anteriores também, né? Como é que está a minha quantidade total de calorias, de energia, de carboidratos. E aumentando a duração, eu acho que vai estar sim na proteína. Mas a proteína, ela é um coadilante. Ela vem para minimizar o desgaste muscular. Ela não é a fonte energética. A base é de carboidrato e um pouco de proteína. E eu vejo um erro muito grande das pessoas utilizando. Ah, eu comi ovo cozido e fui treinar endurase. Eu tomei uma dose de queijo. Porque existe uma carbofobia e não tem nada de errado com os carboidratos, né? São fontes básicas. É a base da alimentação do brasileiro. Essa diversidade de frutas, verduras, legumes que são carboidratos, né? Que as pessoas se espantam quando a gente fala que abóbora é carboidrato, que banana é carboidrato. As pessoas acham que o carboidrato é muito pão e arroz. A gente tem diversos carboidratos excelentes. Então, de manhã, a gente usa mais ali, até fruta, tapioca, pão, batata, né? Aí depende muito da regionalidade. Então, a base é o carboidrato e um pouco de proteína. Se você vê que é mais de uma hora e meia que o atleta tolera. Por exemplo, eu não tolero bem. Eu não gosto de sanduíche, por exemplo, para treinar. Então, também vem muito da habilidade do atleta, né? O que para ele é mais confortável. Aí você pode usar a mão também. A gente vai falar depois lá no nosso curso e nas outras aulas. Você pode usar, por exemplo, aminoácidos essenciais, que são excelentes se você não consegue se alimentar. Então, a estratégia aumentando a duração dos treinos é associar o carboidrato com um pouco de proteína. A base é a alimentação. Suplementos que eles vêm vão complementar a sua alimentação. Não é o contrário. E para treino mais longo, passando aí em uma distância, você falou de uma bike ali com duas horas, já considerariam um treino mais longo. E é muito comum, né? O atleta ficar ali durante a semana, duas, duas horas e meia na bike ou fazer combinações de exercício. E para treinos superiores ali a duas horas, treino com três horas, três horas e meia, quatro horas, ou treino, barra, prova. É a mesma relação também. Colocaria a proteína, só que numa quantidade um pouco maior. E é carboidrato ainda no volume maior? O carboidrato sempre é o volume maior. Então, por exemplo, se você vai usar sanduíche, tapioca, panquequinha, aí você vai botar pouco ovo, pouco queijo, pouco hummus. É um pouco de proteína. Porque aí a gente lembra que a gente tem a oportunidade do intratreino. Você não tem que espantar. quanto maior a duração, mais a gente tem que pensar no antes, nas 24 horas anteriores, um pouco antes de começar o treino. Mas aí é fundamental durante. A gente vai ter também outras oportunidades durante o treino de manter essa energia em alta. Lógico que a gente consegue durante o treino gastar mais do que engenharia. Isso é óbvio. a gente não consegue reposição entre a treino. Por isso que... A gente até... A Cris está falando aqui pouco, muito, pouco, pouco. Porque tem a questão de a gente estar individualizando de acordo com o peso do atleta, de acordo com o volume, o que ele comeu no dia todo, enfim. Por isso que ela não está definindo aqui a quantidade. Mas a gente montou um guia de alimentação barra de suplementação no Endurance e está gratuito. Está todo explicadinho o quanto de carboidrato entra. Então, quem quiser baixar tem na bio do Instagram. Eu posso depois aqui da live colocar o link de novo que ali a gente traz a informação mais quantitativa por quilograma de peso. E na terça-feira a gente vai fazer um aulão no YouTube às oito horas da noite. Então, na próxima terça-feira dia 13 onde a gente vai falar um pouco mais sobre estratégias para a prova de Endurance. Então, também trazendo um pouco mais das quantidades. Então, quem quiser tiver mais interesse em aprofundar no assunto então baixe o material e se inscreva na aula para receber o link. E assim, falando já que você puxou a sardinha do suplemento deixa eu te perguntar algumas coisas. Eu queria tanto que você falasse em algum momento sobre esses pré-treinos que são alguns pozinhos que você citou desse formato. Não é só pozinho pré-treino é comida também. E tem alguns erros que o atleta do atleta amador enfim, o atleta amador é delicioso às vezes comete com a suplementação fala creatina aí na embalagem diz duas doses e que é uma dose mas são duas são duas scoops o whey vegetal normalmente são dois scoops uma dose só e às vezes o paciente a pessoa vê aquele scoop e entende que aquilo é uma dose. Enfim, então eu queria que você falasse sobre esses erros que são comuns até para trazer informação para o pessoal que está aqui na sala e depois falar um pouquinho sobre o que você pensa sobre esses pré-treinos meio que tem várias coisas tipo tem da Dux um que tem um monte de coisas eleitaurina cafeína na H&B tem da Essential do Pre-Action tem o In-Action tem o In-Action acho que é mas tem uma série de suplementos para cafés vitaminados como que você pensa sobre esses pré-treinos aí para quem está aí se preparando para as diversas provas é primeiro assim toda prescrição de pré-treino ela é individualizada ela é individualizada depois lá da anamnese de acordo com a dieta dele com a modalidade por que ele precisa na nutrição esportiva suplemento ele tem momento tem modalidade momento e dose não é assim quanto mais eu uso melhor eu fico ah eu não tenho muito dinheiro vou usar metade da dose não os estudos eles foram feitos para determinadas populações naquela modalidade naquela dose se não for dessa forma ele não funciona melhor analisar então quando a gente fala de suplementos vindos da indústria quais são os cuidados primeiro a gente tem suplementos nacionais suplementos importados aí um parêntese aos importados o FDA que é quem regulamenta nos Estados Unidos ele permite substâncias doping então dentro de pré-treinos nos Estados Unidos a gente tem metanfetamina efedrina testosterona para o americano a liberdade é muito importante você que tem que aprender a ler e saber o que você está usando então o brasileiro ele vai lá para fora ele ou compra aqui muitas vezes atrás do balcão ou em alguns sites e muitos dos pré-treinos eles têm substâncias em nome de planta então tem germânime furgos vesiculosos então tem vários nomes assim que estratos de marhuangue né e que às vezes as pessoas tomam e não sabem o que estão tomando e além de ser doping isso pode causar prejuízos sérios à saúde então a primeira coisa o pré-treino ele tem que ser indicado primeiro ele não é uma entidade não precisa ser uma caveira pré-treino é uma alimentação com algumas substâncias que tem finalidade de recurso ergogênico ela pode potencializar o desempenho não faz milagre mas existe algumas substâncias importantes então quem vai indicar é o seu nutricionista né às vezes o seu médico de esporte né profissionais habilitados né que vão fazer indicação no seu pré-treino e pra isso cada marca tem a sua dose então a gente escreve assim creatina que não é pré-treino mas um exemplo bobo 5 gramas ele compra da marca por exemplo probiótico e bota uma dose a probiótico medidor é de 1.5 o Dux sei lá são 6 a Vitafor são 3 infelizmente hoje é uma bagunça cada marca tem um tamanho de um dosador então antes de você você vai comprar o pré-treino prescrito pra você pelo seu nutricionista você vai ler na sua receita qual é a sua dose e você vai ler atrás do rótulo qual é o medidor então a probiótica é clara a dosagem é 1.5 então você faz uma regrinha de 3 uma matemática que você vai achar a sua dose isso é um ponto então existe isso pré-treinos importados e nacionais os nacionais eles não contêm essas substâncias porque no Brasil isso é proibido até porque isso é uso de droga isso não é recurso ergogênico o que eu acho dos pré-treinos às vezes é um montão de coisa em dose que não serve pra nada então não adianta um pré-treino só conter 2 gramas de beta-alanina porque primeiro beta-alanina não é pré-treino é de uso crônico ela precisa encher o seu músculo pra ela ter ação componente e talvez se você ah, mas eu quero aproveitar porque o preço é mais barato então eu vou usar outras doses ao longo do dia e vou contabilizar por exemplo aqueles 2 gramas que tem na minha opinião muitas marcas botam por exemplo beta-alanina porque como ela dá uma pinicada quando você tomou o pré-treino ele fala assim ai, tá fazendo efeito na beta-alanina tá fazendo efeito só tá te pinicando então eu prefiro pré-treinos às vezes mais individualizados ou se eu vou comprar esse mais geralzão normalmente todo pré-treino como ele quer diminuir percepção aos forços e manter você ser mais alerta a base é cafeína e taurina ou cafeína extrato de guaraná teacrino que são as substâncias ligadas à percepção aos forços e a taurina pra foco e atenção essa é a base se a gente pegar todas as marcas do pré-treino elas vão ter isso o foco é qual é a dosagem de taurina e cafeína eles estão dentro da recomendação estão super dosados o restante não é pré-treino creatina não é pré-treino beta-alanina não é pré-treino arginina talvez não funcione os estudos não são muito claros então a base de um pré-treino na minha opinião pode ser que tem um HMB mas no Brasil é muito caro e a gente também é eficaz para custo e benefício então pré-treino é cafeína taurina e inscritos similares o restante se tiver 3 gramas de creatina você vai ter que experimentar o restante em algum outro horário se a dose são 5 gramas e lembrando que no dia que você não toma pré-treino porque pré-treino já é o nome pré-treino quando é que eu tenho que tomar? antes do treino qual é o tempo que eu tenho que usar? a cafeína com 15 minutos ela tá na corrente sanguínea entre 30 minutos a 1 hora ela tá no pico então a gente sabe saber também o suplemento a dose e o momento então tem que ter cuidado com o pré-treino que vende um montão de coisa é muito pré-treino ruim demais um montão de doses que a gente tá em casa olha ele tem 5 litros 3 deles não sai pra lá é sub-gozado entendeu? são caros né? caros alguns desses com muitas coisas são caros né? não tenta achar caramba tem 10 esse deve ser melhor não porque só funciona 2 2 estão nas dosagens não pega pré-treino de coleguinha quando você for na loja o vendedor tentar te vender uma outra marca você mande um whatsapp pra o profissional que prescreveu pro seu nutricionista porque tem pré-treino que não é a mesma coisa ele não tem a personalidade que tá lá tem uma questão interessante também né Cris porque as vezes a pessoa tá com uma alimentação meio desorganizada mas quer saber o que ela toma pra dar mais disposição pela manhã né? e aí eu acho que envolve esse olhar essa boa essa anamnésia feito pro profissional essa reorganização de horário de rotina de quantidade de tipo de alimento porque as vezes essa disposição esse foco você vai ter essa melhora de performance não vai ser um único item que vai ser colocado ali 15 minutos que eu fiz antes né? a gente usa muito recurso ergogênico quando você faz uma boa base né? você fala muito isso no curso de endurance cara a base é a alimentação e o recurso ergogênico vem em seguida né? a capeína vai ter um efeito sim a a taurina ou a creatina enfim como alguns recursos ergogênicos de pré-treino mas ele não tá recuperando seu sono que você não dormiu ele não tá recuperando seu descanso que você não teve né? então acho que numa conversa eu acho que é importante deixar claro porque as vezes ele vem assim tá bom eu vou tentar fazer dieta mas dá alguma coisa aí pra eu ter energia pra fazer o treino né? a base da energia é o carboidrato é a comida a percepção o esforço pode ser melhorada com alguns experimentos café não tem a mesma o mesmo pante que a cafeína não é a mesma coisa e aí a gente respeitar as sensibilidades né? então tem atleta que pode usar a cafeína tem atleta que não pode pra algumas pessoas gera ansiedade pode causar uma correia então a base é a alimentação a suplementação ela é idealizada e aí eu sempre penso numa coisa né? a base é fazer a entrevista o nutricionista ele tem que ser um bom ouvinte né? um bom ouvinte de histórias você não é a fofoca que a gente faz quando a gente faz aquela quantidade de perguntas a gente quer saber porque as pessoas perguntam porque ela quer saber tanto da minha vida porque o estilo de vida impacta na forma como você come e a gente quer ajudar a trazer um estilo de vida que te traga desempenho que a gente pode ter esse objetivo então entender como você come os horários que você treina como é que você se sente se você dorme bem se você treina à noite você não pode tomar um suplemento de cafeína então a estratégia de nutrição ela vai muito mais ligada ao teu estilo do vidro que você precisa e a grana eu sempre falo suplemento e alimentação precisa ser sustentável no sentido de precisa de repetição então não adianta ter 20 suplementos porque você vai continuar utilizando é possível na prática tomar aquilo tudo você tem dinheiro também pra você ficar o tempo inteiro porque não adianta você tomar por 30 dias tem que ter esse ciclo essa é a nossa terceira live daqui a duas semanas com o Diego Porto que a gente fala do momento do treinamento não é também você toma esse pretenso que vai tomar o resto da vida qual é o que faz do treinamento que você tá sabe é complexo as pessoas acham que é fácil que você vai tirar uma folha da gaveta isso não é nutrição isso não é ciência e prática a gente tem que entender a história e a partir daí a gente cria essas estratégias mas assim o que é muito muito bonito assim que eu vejo dentro da área de andurance de performance é que o primeiro que eu vejo que são por menos as pessoas que eu atendo eu tô na área há muito 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 menos tempo do que você mas a gente vê uma percepção assim de uma de uma boa adesão dos pacientes né assim a proposta o paciente busca o acompanhamento e o nutricionista vai e calcula o plano faz uma boa escuta planeja de acordo com a rotina com o dia a dia com o estilo de vida sugere ali o suplemento que cabe dentro daquela daquela proposta daquela pessoa os pacientes eles eu vejo uma boa adesão assim e é muito bom porque você tem as provas tem os PRs que os pacientes batem ali num treino tem tem uma boa terminar uma prova bem tem assim tem tantos parâmetros que os pacientes trazem de feedback pra gente e de forma tão aguda às vezes do tipo cara uma semana Anny como isso aqui organizou a minha vida como eu tava comendo tão pouco sabe o que é melhor Anny eu vejo que quando você bota ele pra comer quando você desmistifica a banana quando você desmistifica o pão quando simplesmente você traz energia pra ele você tira esse medo do alimento ele fala parece mágico não, não é mágico é o básico sabe a comida é a base você tem que ter energia pra você desinformar a modalidade você tem que voltar pra casa e correr atrás dos seus filhos é rápido pras relações que você tem com os seus pares pra você ter atenção no seu trabalho você não pode ficar acabado ao longo a gente tem que estar com nível de atenção para ouvir e às vezes é só na comida então eu fico muito feliz de quando você consegue trazer pequenas mudanças e são mudanças padrão alimentar e comportamento alimentar são muito difíceis de serem modificadas então acho que é uma confiança como a gente fala o homem tá na base não adianta você gastar mil reais de uma manipulação porque é isso que a gente está vendo por aí as pessoas querem comprar milagres a gente não tem não tem nenhuma fórmula se você não come e essa quantidade de itens que as pessoas estão manipulando a maioria não funciona é mais simples do que você imagina se você está com um profissional que tem a sua estratégia não está na gaveta ela está dentro do seu estilo de vida o que a ciência mostra e aí eu e a Ana a gente tem uma facilidade porque a gente passa esses perrengues como a gente treina não é mágico a gente sabe o que dá bom e o que não dá tão bom eu sempre falo para mim não faz às vezes alguma modalidade para profissionais não precisa fazer porque a gente tem que entender como é correr e mais que dá uma de carboidrato tem que olhar onde é que você leva na embalagem mas eu fico muito feliz de ver como pequenas atitudes quando os pacientes eles têm a confiança eles experimentam no estilo de vida você melhora a qualidade não é mágico esse ponto que você tocou no início do primeiro módulo você traz bastante disso em outros também mas principalmente no primeiro onde você apresenta um pouco mais sobre as modalidades e aí a corrida de montanha trail as maratonas aquáticas e assim por diante você traz um pouco sobre essa forma de consumir os equipamentos entre aspas que podem ser bacanas ou como que o nutricionista ou outro profissional que esteja junto dele ou também o paciente que estiver assistindo ali o nosso conteúdo possa organizar um gel mais ácido ou mais doce em que momento que ele vai tomar cada coisa o que ele coloca no bolso da direita do colete o que ele coloca no bolso da esquerda o que ele coloca ali na bolsinha da bike se é que ele vai colocar alguma coisa na bolsinha da bike vai levar duas garrafas uma com repositora outra fé como que leva a cápsula de sal para não se dissolver enfim eu acho que esses bisus só que infelizmente por mais sério vou falar isso porque eu realmente acho por mais que tem muita informação em livro tem várias pessoas vendendo curso sei lá por aí e que eu acho que essa experiência do professor que ele é um atleta e ele vive não só atende mas ele vive um pouco daquilo traz a informação de uma forma muito mais prática muito mais objetiva muito mais assim que é isso que funciona tipo assim faz isso aqui põe na seringa né e acho que isso que quando a gente todos os papos que a gente já teve e quando a gente pensou em montar montar o curso né a proposta do Nutri Endurance foi muito quando você falava caralho na corrida de montanha isso, isso, isso na corrida eu falei é mesmo cara tem estratégias muito específicas e que não aparecem em livro e assim tem um monte de papagaio de pirata aí falando ah não porque agora a recomendação é de 120 gramas de carboidrato por hora de exercício é 90 gramas cara tá bom tá isso no livro põe o paciente pra comer 120 gramas de carboidrato o cara vai tomar de arreia come 120 gramas de carboidrato né então assim essa vivência essa prática é muito boa que é o que a gente viu aí você tentando suprir algo que o teu corpo ele não tem capacidade né então assim eu acho que assim é isso ciência e prática isso funciona na ciência funciona dentro de um estudo controlado em todo espaço de tempo mas na prática do dia a dia das pessoas o quanto isso é viável né o quanto a gente pode replicar isso num ciclo de quatro meses de um treinamento pra maracona do Rio eu vou fazer isso durante quatro meses então assim acho que hoje tem muita é muita informação tem estudo pra comprovar tudo só que tem estudos horrorosos né então a gente também tem que ser crítico da onde vem essa informação né e aí eu falo muito assim quando a gente não pode praticar determinada modalidade eu acho que a gente ouvir a crítica e tentar entender como é que é aquela modalidade né eu tive a sorte de andura se ter feito tudo então eu acredito que eu levo uma certa vantagem no bate-fato porque eu falo cara isso pra mim também não tem arrogância que o que também não funcionava pra mim talvez funcione pro outro né é a questão da produção né da gente saber isso é ciência já tive essa prática mas o que que esse cliente experimentou esse meu paciente e funcionou não a gente tem muito equipamento legal e hoje é uma evolução eu saí um pouco da corrida de montanha fiquei até 2019 depois saí das outras de montanha mas na época eu tinha um amigo que ele era muito bom nessa área de resgate ele que me deu aquela seringa da foto que tirava água direto do rio fiz uma vez uma prova na Patagônia em 2017 que eram 14 rios atravessando gélida a prova acontecia entre 4 e 3 graus eu tenho horror a frima não tinha jeito já tava nem tirar o tênis porque você entrava dentro d'água e aprendi que você não precisava levar tanta água porque eu ou você usava por exemplo o clorim a pastilha não é a propaganda que tinha ou tinha essa seringa que você já tirava de água filtrada então é você pensar a importância da leitura de um manual que as pessoas não leem qual é o manual da prova entender a região que aquilo se passa então a modalidade andura ela tem muitas características e hoje a gente falando desses pré-treinos específicos é até isso vou viajar pra fora como é que eu olhar de pó é complicado pó branco não sai do Brasil entendeu eu fiz Chile uma vez eu fui correndo a concagua é muito cão farejador eles ficam na tua mala é óbvio que meu pó branco é uma creatina não tinha outra coisa mas aí você pensar até na estratégia que ele vai ter que levar em embalagem individual então tem também estratégias pra viagem viagem a lazer viagem de corrida então é um trabalho muito mais tem tudo isso no curso né Cris tem tudo isso toda essa conversa tá na e a gente viu que tem cursos até muito maiores né e tem tem cursos muito maiores e a gente fez a proposta do Nutriandura pra ser um curso bem prático né pra trazer ali o Bizu a estratégia nas diferentes modalidades porque eu acho que de teoria né não vou apresentar 500 artigos é o deadline é o que funciona na prática e essa estratégia é uma coisa bem bem objetiva né e aí eu vou pedir pra vocês a gente vai deixar a live salva eu tenho algumas outras perguntas aqui mas eu acho que eu vou deixar pro nosso encontro de terça-feira tem uma das questões que eu considero assim que eu fiquei sabendo né do Iron teve alguns colegas que fizeram a prova né de Floripa e vários tiveram intolerâncias gastro-intestinais na prova né e aí eu acho que na terça-feira dá pra gente conversar um pouquinho mais sobre cara essa questão de desconforto como fazer essa barriga funcionar antes de uma prova ou antes do treino né enfim a importância do pré porque começa 24, 48 horas antes é começa com respeito de quanto mais não é melhor não é melhor cafeína em excesso não é melhor carboidrato em excesso então tudo tem dose e momento então o que é pré-treino tem nome e sobrenome então tem a substância a dose e o momento imagina eu treino amanhã 4 horas da manhã pra que eu vou tomar creatina beta-alanina um monte de coisa que não tem ômega 3 sei lá probiótico um monte de coisa que não precisa ser 3 e 40 da manhã não pode nem mais te segurar aqui Cris eu falei a gente já marquei as 9 com a Cris a gente já ela pedala na PCC 4 da manhã não dá bom dia a gente marca pelo menos a aula pra terça né então é o seguinte pessoal convida pacientes amigos pode vir nutricionistas trabalhem na área pessoal que vai fazer segundo semestre os teus futuros pacientes ou pacientes vão estar fazendo medo Cristo tem XC de Búzios tem essas provas que estão na boca aqui tem a UTMB tem assim se vem rei rainha do mar assim não falta e o que a gente vê são pessoas que começaram a fazer exercício e hoje estão fazendo essas provas e querem estar bem pra fazer essas provas mas cabe ao profissional saber como orientar com todo cuidado com toda individualidade e sem inventar modas porque o que eu acho tem gente que chama moda mas tem uma galera cansando de moda que é o pessoal pelo menos que chega até o meu consultório então gente fui o convite aqui eu espero vocês na terça convida o pessoal compartilha quem não segue a Cris pode seguir aqui ai meu Deus o arroba dela e a gente se encontra na terça-feira pessoal que está interessado depois no Endurance no curso de Nutri Endurance manda um oi no direct ou pra mim ou pra Cris pra gente saber e poder mandar o link pra vocês vai ter aula ao vivo vai ter mentoria vai ter aula com o Diego depois aula mesmo dentro do curso então a gente programou um curso bem redondinho bem objetivo prático curto pra gente poder sanar essas dúvidas e o profissional poder atender com mais segurança objetividade trazendo resultados então Cris super obrigada que você tenha um bom treino amanhã quer lembrar de mim que não me deixou dormir cedo a gente se encontra na montanha amanhã então tá bom obrigada boa noite pra todo mundo beijo já é isso até o próximo tchau tchau